Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de 3 meios menos 1 terço menos 1 quinto. Quanto que dá? Começamos observando que essas frações têm denominadores 2, 3 e 5, isto é, os denominadores são diferentes. Assim, para calcular o valor da expressão, podemos começar determinando o menor múltiplo comum desses denominadores, calculando o MMC de 2, 3 e 5. Vamos executar o algoritmo da fatoração simultânea. Para tanto, escrevemos o 2, o 3 e o 5, usando vírgulas apenas para separá-los. Agora, testamos a divisibilidade desses números pelo primeiro número primo natural, que é o 2. Algum desses números é divisível por 2? Sim, o 2 é divisível por 2. Quanto que dá 2 dividido por 2? Dá 1. Então, escrevemos 1 abaixo do 2. Como 3 e 5 não são divisíveis por 2, nós apenas os repetimos. Agora, temos os números 1, 3 e 5. Nenhum deles é divisível por 2. Passamos, então, para o próximo número primo natural, que é o 3. Algum desses números é divisível por 3? Sim. 3 dividido por 3 é igual a 1. Muito bem. Como 1 não é divisível por 3, nós apenas o repetimos. Como 3 dividido por 3 é igual a 1, escrevemos 1 abaixo do 3. Como 5 não é divisível por 3, nós apenas o repetimos. Temos agora os números 1, 1 e 5. Nenhum deles é divisível por 2. Nenhum deles é divisível por 3. Como o próximo número primo natural é o 5, perguntamos, algum desses números é divisível por 5? Você vai dizer, o 5 é divisível por 5. Você tem razão. 5 dividido por 5 é igual a 1. Vamos lá. Como 1 não é divisível por 5, nós apenas repetimos esses dois primeiros 1s que aparecem aqui. Como 5 dividido por 5 é igual a 1, escrevemos 1 abaixo do 5. E essa parte acabou, pois no pé de cada coluna da esquerda apareceu o número 1. Para calcular o menor múltiplo comum, basta multiplicar os números que apareceram na coluna da direita. Vamos lá. 2 vezes 3 é igual a 6. Guarde o 6 na memória. 6 vezes 5 é igual a 30. Pronto. O MMC, o menor múltiplo comum de 2, 3 e 5, é igual a 30. O que a gente vai fazer com esse 30, você pode perguntar, ele será o denominador de três novas frações equivalentes às que já temos. Por exemplo, no primeiro caso, o denominador era 2 e agora é 30. O 2 deve ser multiplicado por quanto para resultar em 30? Você vai dizer 2 vezes 15 é igual a 30. Então, para obter o numerador da fração equivalente, devemos multiplicar o 3 também por 15. Como 3 vezes 15 é igual a 45, o numerador da fração equivalente é 45. Alguns professores preferem ensinar assim, 30 dividido por 2 é igual a 15 e 15 multiplicado por 3 é igual a 45. Dá no mesmo. De todo jeito, podemos dizer que 3 meios e 45 trinta avos são frações equivalentes. Seguimos em frente, fazendo o mesmo com as outras frações. Veja, o denominador que era 3 agora é 30, na fração equivalente. O 3 deve ser multiplicado por quanto para resultar em 30? Por 10. 3 vezes 10 é igual a 30. Então, para obter o numerador da fração equivalente, devemos multiplicar o 1 também por 10. E é fácil, pois 1 vezes 10 é igual a 10. O numerador da fração equivalente é, portanto, 10. Alguns professores preferem ensinar assim, 30 dividido por 3 é 10 e 10 multiplicado por 1 é 10. Então, o numerador vai ser 10. Mas dá no mesmo. De todo jeito, podemos dizer que 1 terço e 10 trinta avos são frações equivalentes. Continuando. O denominador que era 5 agora é 30 na fração equivalente. O 5 deve ser multiplicado por quanto para resultar em 30? 6. 5 vezes 6 é igual a 30. Então, para obter o numerador da fração equivalente, devemos multiplicar o 1 também por 6. Como 1 vezes 6 é 6, o numerador da fração equivalente é 6. Alguns professores preferem ensinar assim, 30 dividido por 5 é 6 e 6 vezes 1 é 6. Dá no mesmo. De todo jeito, podemos dizer que 1 quinto e 6 trinta avos são frações equivalentes. Agora, em vez de operar diretamente com as frações que têm denominadores diferentes, operamos com as frações equivalentes a elas, que têm denominadores iguais. Aí fica fácil, pois quando os denominadores são iguais, basta fazer as continhas com os numeradores para obter o resultado e repetir o denominador. Veja, 45 menos 10 é igual a 35. E 35 menos 6 é igual a 29. Repetimos o denominador e temos o resultado, que é a fração 29 trinta avos. Esse é o nosso resultado. Essa fração é uma fração própria, pois o numerador, que é 29, é menor do que o denominador. E ela é irredutível, né? Não dá para você simplificar. Pois os divisores naturais de 30, que são maiores do que 1, são o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. Nenhum desses números é um divisor também do 29. Então, a fração é irredutiva. Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário sobre o vídeo. Ele te ajudou? Diga aí. Se o vídeo te ajudou, compartilhe com seus colegas. Um abraço e até a próxima. Tchau!